Hoje Rio Ipanema aqui em Fazenda Nova pessoal, aí ó Hoje 2 de Julho de 2022, Rio Ipanema transbordando aqui ó Eu vi na televisão do Jornal Nacional essa noite, a sachê dos rios aqui do sertão alagoano Muita água, Rio em União dos Palmares, o Rio que passa em Quebrangulo Fugiu o nome agora, não sei se é Mandau Paraíba, Rio Paraíba do Sul, né? Acho que é Paraíba, tem um Rio Paraíba do Sul lá em São Paulo também, né? Muita água aqui, o Rio Ipanema hoje, né? O povoado Fazenda Nova É o Pedro Ipanema, é bom Pedro? Cuidado do gado agora já era, né Pedro? Vai Pedro? Vamos adiar Pode cair aqui ó, vai sair ali no pé também Tá, vai mais bom E a canoa está lá embaixo, né? A canoa? A canoa está lá embaixo Ele saiu na gazela embaixo Já hoje foi? Já hoje? Já hoje? Foi na noite Ah Marco Silva para o canal Somais Brasil Mostrando para vocês hoje Rio Ipanema em Fazenda Nova Muita água neste 2 de Junho de 2022 Gostaria de pedir para vocês que se inscrevessem no meu canal Ative o sininho para notificações Água chegando ainda neste momento Rio transbordando com muita água Benone, cuidado Benone com a cheia Viu Benone? Não é lixo não, viu pessoal? É aqui que ele está jogando no rio Aqui é água Ou seja, coisa que a água já trouxe aqui ó Dessa região Muita madeira, muito Esses aqueles que você está só pegando e colocando Da água levar mais para baixo É coisa que o pessoal coloca no rio Valeu, muito obrigado